Olá, eu me chamo Paloma Guedes, eu sou a primeira autora do artigo Impostor Fenômeno em Soft Engineers. A minha pesquisa se trata da investigação do fenômeno do impostor em engenheiros e engenheiras de software e os impactos disso na produtividade percebida. O fenômeno do impostor é também popularmente conhecido como síndrome do impostor e é a experiência de falsidade intelectual percebida por pessoas de alto desempenho. Então são pessoas que têm conquistas reais e concretas, elas conseguem premiadas, são especialistas na sua área, mas ainda assim elas se sentem muito inseguras, como se elas não conseguissem repetir os seus próprios sucessos. Então geralmente elas sofrem de preocupação excessiva, que não vão conseguir repetir o sucesso, que elas não acreditam que elas vão conseguir realizar um novo projeto, uma nova tarefa de forma bem sucedida. A gente fez esse projeto em colaboração internacional da PUC, nós temos eu. Hoje eu sou estudante de doutorado, mas eu era estudante de mestrado em informática na época. Tem o Rafael Tomás, que hoje também é estudante de doutorado aqui em informática. E o meu orientador é o professor Marcos Kalinovski, aqui do Departamento de Informática. A minha co-orientadora é a Maria Teresa Baldassari, da Universidade de Bari, na Itália. E a gente também contou com a colaboração da Margarete Anastori, da Universidade de Victoria, no Canadá. De resultado expressivo, eu posso falar que na nossa pesquisa a gente conseguiu alcançar 624 respostas de engenheiros e engenheiras de software de 26 países. E a gente descobriu que 52,7% deles estão sofrendo do fenômeno do impostor. Como é um tema relacionado à saúde mental, e a gente teve um resultado bem expressivo, assim, mais da metade das pessoas que responderam a pesquisa sofrendo do fenômeno do impostor, é muito importante, extremamente relevante, que as pessoas estejam conscientes. Principalmente porque as consequências do fenômeno do impostor podem ser depressão, ansiedade e burnout. Que geralmente são bem silenciosos, mas podem ter danos irreversíveis. O fenômeno do impostor nunca tinha sido estudado em engenheiros de software de maneira geral. Então a gente espera que com isso abra portas para que outras pesquisas venham, por exemplo, estudando as causas, as consequências percebidas nos engenheiros de software. Além disso, a gente apresentou com diferenças significativas que quem sofre do fenômeno do impostor se sente menos produtivo. Então, a principal, como eu falei, desses 624 pessoas que responderam, engenheiros e engenheiras de software que responderam a pesquisa, 52,7% estão sofrendo do fenômeno do impostor em níveis frequentes e intensos. 48,8% são homens, então não chega à metade, mas é quase a metade. Para as mulheres são 60,6% e a gente calculou intervalos de confiança e a gente percebeu que para as mulheres mesmo o menor limite do intervalo de confiança ainda assim é maior do que a metade das mulheres. Então, mais da metade das mulheres engenheiras de software na população geral estão sofrendo do fenômeno do impostor. Além disso, a gente encontrou disparidades entre gênero, como eu falei agora, e etnia. A gente percebeu que negros e asiáticos sofrem mais do fenômeno do impostor do que aqueles que se declaram brancos. Porém, para quem se declara branco, são 50% deles sofrendo do fenômeno do impostor. Então, ainda assim, é um número muito grande, considerando que não é uma minoria e que geralmente não sofrem tanto quanto as minorias, quanto os grupos subrepresentados. Mas é sempre bom lembrar que na questão dos grupos subrepresentados, o ambiente de trabalho pode acabar induzindo ou até piorando os sentimentos de impostor. Primeiro, eu vou explicar que a gente tem, vamos considerar dois grupos. A escala que a gente usou para avaliar a extensão do fenômeno do impostor, ela oferece feedback em quatro níveis. A pessoa pode estar sofrendo dos sentimentos do impostor de forma leve, moderada, frequente e intensa. A gente considerou que as pessoas sofrem do fenômeno do impostor, aquelas que estão sofrendo de maneira frequente e intensa desses sentimentos incapacitantes. Então, o restante seria a outra parte, não sofre do fenômeno do impostor, mais ou menos assim. Então, a gente considerando esses dois grupos, aqueles que sofrem do fenômeno do impostor, agora eles têm a oportunidade de ver que não estão sozinhos. É um número muito grande e para questões de saúde mental, geralmente é muito importante a pessoa saber que as outras pessoas também estão passando pelo mesmo e são pessoas de alto desempenho. Então, elas são extremamente capazes de fazer o que elas já fazem. E para as pessoas que não sofrem do fenômeno, elas têm a oportunidade de criar um ambiente mais colaborativo, que as pessoas podem falar abertamente, tirar dúvidas, definir expectativas claras, que é uma coisa muito importante, porque geralmente quem sofre do fenômeno se preocupa tanto se vai entregar pelo menos um pouquinho do que foi pedido e às vezes eles entregam mais, às vezes se preocupam demais em não conseguir entregar nada e ainda assim fazem uma entrega. Então, para esses dois grupos, a gente consegue coisas práticas que dá para acontecer para melhorar o ambiente de trabalho. Acho que o principal desafio foi a questão da autorização do uso da escala. Nós somos de TI, nós não somos psicólogos, a gente não tem como avaliar se uma pessoa sofre do fenômeno no impostor ou não, a não ser que a gente tenha uma ferramenta para isso. E existe uma escala, que é um questionário de 20 perguntas de uma psicóloga, que a gente pôde utilizar, a gente pediu autorização e a gente teve autorização de usar. Porém, a autorização veio com algumas restrições. Uma delas era que a gente não podia, por exemplo, criar o questionário, a gente fez um questionário eletrônico, mas a gente não podia enviar o link do questionário, por exemplo, no Twitter, a gente não podia colocar no LinkedIn, a gente tinha que enviar para contato-chave dentro de empresas de parceiros da PUC, que a gente conhecia, e aí pedir para essas pessoas de passarem o survey dentro dos seus times de engenharia de software. Então, a gente não tinha acesso às pessoas que estavam respondendo, a gente não sabia se esses contatos-chave iriam repassar, e a gente acreditava que eles iam repassar, mas a gente não sabia se as pessoas iam responder. Então, a gente teve essa dificuldade, assim, de saber se a gente ia ter as respostas. Mas a gente conseguiu um bom número, eu lembro até que o Calinovis falou que se a gente tivesse 40 respostas já era um número bom, a gente conseguiu 15 vezes mais do que isso, então foi um grande desafio, mas a gente conseguiu superar. Eu consigo citar três tipos de análise. A primeira foi a técnica chamada bootstrapping, que é uma técnica de reamostragem, em que a gente utilizou para avaliar melhor os dados. Então, com a técnica de bootstrapping, a gente conseguiu calcular intervalos de confiança. A segunda foi o teste de Manu-Whitney, em que a gente conseguiu utilizar para avaliar as diferenças significativas entre o grupo que sofre do fenômeno do impostor e o grupo que não sofre. Foi o que a gente utilizou para entender a produtividade percebida. E a terceira foi a avaliação da distribuição da nossa amostra. A gente comparou a nossa amostra de 324 respostas com a amostra do questionário anual do Stack Overflow de 2023, que foi o mesmo ano que a gente rodou a pesquisa. E a gente percebeu que, pelo menos em três pontos, tempo de experiência, idade e tamanho da empresa, para essas três variáveis, a distribuição da nossa amostra é muito semelhante à da amostra do Stack Overflow. Isso superou nossas expectativas porque a nossa amostra tem 624 respostas e a do Stack Overflow, no questionário de 2023, tem mais de 90 mil respostas. Então, a distribuição é muito parecida. Então, isso deixou a gente muito mais confiante nos dados. Quem faz a tecnologia somos nós. E, por definição, quem sofre do fenômeno do impostor são pessoas altamente capazes. São pessoas que têm conquistas concretas, são geralmente especialistas nas suas áreas. Então, você imagina que são pessoas extremamente competentes, se sentem menos produtivas e estão com sentimentos incapacitantes sendo reforçados todo dia. Isso, com certeza, atrapalha o desenvolvimento da tecnologia em si porque são pessoas que podem estar fazendo alguma coisa, que já fazem a diferença e poderiam estar fazendo mais. Então, quanto menos pessoas sofrem desse fenômeno, é melhor para a tecnologia em si. Na verdade, teve os dois. O evento foi que eu fiz aqui, durante o mestrado, uma matéria chamada Seminários em Humanização e Engenharia de Software, em que a gente precisava estudar algum tema relacionado a aspectos humanos e engenheiros de software. E eu e um dos autores, o Rafael Tomás, a gente já tinha conversado sobre esse tema de fenômeno do impostor, síndrome do herói. Então, eu queria me aprofundar nisso em engenheiros de software. E aí, a necessidade específica foi que existem estudos para estudantes de computação, mas não tem tantos estudos para engenheiros e engenheiras de software. Então, eu e o professor Kalinovski, inicialmente, decidimos aceitar esse desafio e explorar essa área de pesquisa e fazer esse artigo, fazer essa pesquisa. O maior e o melhor até agora foi a publicação do artigo no ICSI, que é a Conferência Internacional de Engenharia de Software. Então, isso já foi um grande resultado para a gente. E, bom, agora eu estou no doutorado e eu tenho a oportunidade de explorar melhor, entender as causas, por que a gente está sofrendo tanto disso, e ajudar a mitigar de alguma forma para melhorar a vida dos profissionais de software. Acho que a palavra-chave é a conscientização. O fenômeno do impostor, ou como síndrome do impostor, ele é amplamente divulgado na nossa área. Mas antes a gente não tinha números concretos. Agora, com a nossa pesquisa, a gente tem. Muito se fala sobre isso, mas o autodiagnóstico, por exemplo, para o fenômeno do impostor, ele não é suficiente. Ele não diz se a pessoa está sofrendo dele ou não. Ele não serve. Então, a gente precisa realmente medir com alguma ferramenta. que é o que a gente fez na nossa pesquisa. Dessa forma, com a comunidade acadêmica, até o ambiente corporativo mesmo, tendo ciência do problema, algumas ações podem ser utilizadas para poder combater, reduzir o número de pessoas que estão sofrendo disso, que estão sofrendo dos sintomas do impostor, para que essas pessoas consigam alcançar o seu potencial, sem tantas preocupações, sem tanta insegurança. Então, acho que esse seria o caminho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto